Olá, sou o Luiz Magalho e essa é a aula número 22 da Oficina de Violão Popular das Oficinas Culturais em Casa 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Vamos lá, hoje a gente vai ver padrão de quatro notas. Na aula passada a gente viu padrão de três notas, agora a gente vê padrão de quatro notas, né? Então, é o mesmo conceito, exatamente a mesma coisa, só que acrescentou uma nota, né? Então, antes a gente fazia a parte do Dó, andava três notas, né? Um, dois, três. Agora a gente vai andar com quatro notas. Um, dois, três, quatro. E com o mesmo conceito. Um, dois, três, quatro, a partir de Dó. Um, dois, três, quatro, a partir de Ré. Um, dois, três, quatro, a partir de Mi. Um, dois, três, quatro, a partir de Fá. Um, dois, três, quatro, a partir de Sol. Certo? Encerrou aqui no Sol, né? Que dá Sol, Lá, Si, Dó. E já cheguei no final da escala, né? E depois vocês vão fazer a mesma coisa voltando, né? Então, vocês vão começar da nota Dó pra trás, contar quatro pra trás, né? Então, um, dois, três, quatro. 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 Aí eu fiz a partir do Dó, a partir do Si, a partir do Lá, a partir do Sol. E o último foi a partir de Fá, né? Encerrou a escala, certo? Vocês vão fazer isso até que isso fique muito natural, que vocês consigam emendar uma nota na outra, sem dificuldade. Certo? E a partir daqui, a gente vai começar a ver escalas completas e depois tentar fazer o padrão na escala completa, né? Tudo bem? Vou tocar isso aqui algumas vezes, vou repetir umas cinco vezes, pra vocês vão tentar fazer junto, certo? Vou fazer cinco vezes só indo, só ascendente. Depois eu vou fazer mais cinco vezes descendente, certo? Todas as vezes lenta. Vamos lá. Come up, vamos lá. Vamos lá. vez. A última. Vocês vão repetir isso a quantidade de vezes que for necessário, tudo bem? E outra coisa, tentem deixar isso bem limpo. Caso vocês ainda não tenham total controle da escala, treine a escala normal. Até dominar bem a escala e depois vem com o padrão, tudo bem? Agora vou fazer umas 5 vezes voltando, agora só descendente, tudo bem? Então vamos lá. Tchau. Tchau. Depois que dominar isso, tenta fazer indo e voltando direto. Não. Tudo bem? É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.